Salve, salve galera, Farol na área e hoje eu estou aqui ó, bem vestido com a roupinha do Farol e a gente vai estar jogando hoje um Rocket Leaguezinho brabo, Rocket Leaguezinho brabo Estamos aqui com o carro prateado, o carro cinza velho, fiz esse carro aqui, deixei ele todo cinza aqui, monocromático né Fala monotemático, mas é que monocromático, brabo demais, vamos lançar a braba Estamos aqui com a chama, alguma coisa também que liberaram aí esses dias para a galera usar e ficou bem maneiro o carrinho, vamos estar jogando hoje para começar o 1v1 depois vamos jogar o 2v2 em outro vídeo, o 3v3 em outro vídeo, estamos aí tentando pegar a nossa classificação estamos 6x10 partidas ainda, então vamos jogar aí mais um pouquinho para a gente ficar mais próximo de já ter um ranking, bora nessa Bora nessa galera, jogando com o Curved Spray, o Farol já começou aqui torto, o Curved Spray começou mais torto Meu Deus do céu, será que a gente consegue fazer esse gol? Mandamos para dentro e o cara tirou velho, que isso velho O cara foi o de jegue a gênio cara Bati aqui nele, pegar aqui esse turbo Vamos tirar essa bola, primeira defesa nossa, vamos pegar esse turbo aqui também E agora ele deu uma vacilada E vai carregando aqui Ai, tentei tirar velho, mas Vai driblar ele, mas a gente estava muito em cima da bola já velho Beleza, aqui a gente vai tirar sem problemas Vamos ver o que ele faz aqui Olha lá, ele velho Ele fez uma jogadinha aqui maluca A gente ganha aqui a dividida Essa bola vai ser gol Tá lá Faraônico controlando Odeio controlar essa bola que vai na parede, vem torto Você vem olhando meio assim Mas deu certo velho, GG O cara, ó, deu tapinha Garantiu aí, mais pontinho E bora nessa velho Passamos aqui Tapa aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer A bola vem Ai meu Deus, não peguei em cheio nela Mandei a bola para trás ainda cara Vamos nessa aqui Tentei pegar o turbo, não peguei Vamos ver se a gente consegue pegar esse aqui Calma Beleza, beleza Vamos só empurrar para longe aqui o perigo Tentei dar uma isolada aqui Olha lá, cheguei travando por cima Mas infelizmente a bola não ficou para a gente Dá uma giradinha Meu Deus, ele viajou para longe Ele viajou de novo A gente só controla aqui Nossa Senhora Dei um olézinho Eu dei uma rodadinha em cima dele Mas depois eu Mandei a bola para trás Nossa Senhora Que vergonha Meu Deus do céu Eu dei a rodadinha do Anthony Só que depois eu fiquei tonto E fiz besteira Acontece Dei a rodadinha do Anthony E fiquei tonto Não sei como explicar melhor que isso Meu Deus Meu Deus Realmente Não foi a melhor das saídas Mas para compensar O cara já entregou aqui o gol Logo de cara Era humilde, né Humilde Viu que Tipo Era para eu ter Ter feito Não era para eu ter feito Aquela besteira lá Ele, mano Fez o fair play, velho Fair play Humilde Humilde Ó a tapinha Hum Foi muito alto Hum Consegui dominar ela aqui Nossa Senhora Bola esquisita Beleza Tá um bate-rebate aqui Esquisito Esse jogo aqui Eu fui para trás Ele foi para trás também Hum Meu Deus O que eu ia Será que essa bola não vai no gol, velho Nossa Senhora Foi no gol E eu errei a defesa Ela foi no gol E eu errei a defesa É fair play Atrás de fair play Aqui, mano Jogo de noob Não tem jeito Olha lá, ó Hum Ah, esbarrei nele Eu acho, viu Eu acho que talvez Eu fosse até tirar Mas ele esbarrou em mim Caramba, velho Podia entregar mais uma, né De mais, né Para ele entregar mais uma Já entregou uma Igual aquela Não vai ter mais Faraônico Tira a bola Beleza Vai mandando O curve spray Vem aqui Calmou Meu Deus do céu Eu também estou viajando Beleza Tapinha ali Atrapalhando um pouco ele Ele vem para o tapa E a gente tira, velho Tem que respeitar a minha história É aquele de Jeg a gênio Fiz besteira Mas depois consertei Bonito ainda Vamos aqui Puxar a bola Vamos controlar ela Ai Tentei controlar ela Do jeito que eu queria Opa Tapinha Essa bola vai para o gol Espera rebater Nossa O cara veio a milhão Faltou mais agilidade Para o faraó, velho E o faraó ainda foi parar Lá dentro do gol, velho Tanto de gol que eu tomo Fazendo isso, né Eu vou parar lá dentro do gol No ataque E deixo o campo inteiro Para os caras fazer, velho É uma coisa do V1 Que eu não peguei a manha ainda não, velho Mas quem sabe aqui A gente Consegue Ai Meu Deus Olha lá Mais uma, velho Nossa Ainda bem que ele errou um pouco Inacreditável, cara Vamos lá Vamos lá Voltar aqui De qualquer jeito Beleza Só vamos tirar a bola Faltou um minuto e meio Mandar a bola para o gol Acho que ele vacilou, hein Ele vacilou, velho Eu percebi ali Que meio que rolou a brecha Ele foi lá buscar turbo Está vendo Eu falei, cara Vou dar no gol aqui Ele no meio do caminho Se arrependeu E já era tarde, velho Então 3x3 Jogo pegado Muitas entregadas Para todos os lados V1, né, velho Vocês sabem que no V1 Rola muito entregada Acho que Mesmo no nível melhor Rola muito entregada Mas Obviamente que No meu nível Ah, eu estou sempre Ele errar, quem sabe, né No meu nível Vai ter mais entregada ainda Não tem jeito Ai, caramba, velho Não deu tempo De eu Virar e pular, mano Quando eu fui pular Já era tarde Mas olha o bate Que ele deu, velho A bola foi alta Tá vendo Quando eu pulei Já era tarde Essa viradinha Que eu dei E ele, pô, velho Aí foi mérito dele Ele não foi entregado A minha, não, velho Óbvio Talvez eu pudesse ter feito coisa melhor Mas Ai, queria, hein Quase que eu consegui E ele tá vindo aqui, velho Pra, pra maldade Ele tá vindo pra maldade Vamos ver o que ele faz Ô, caramba Ô, louco, velho Aí foi foda, velho Eu travei Mas ele me isolou, velho Ele me isolou Bateu Eu tirei Nossa Ele me isolou Não sei se foi de propósito, velho Se foi de propósito Ele mandou muito bem Do nada o cara começou a deitar, velho O irmão mais velho pegou o controle Alguma coisa aconteceu, velho Beleza Ai, caramba Achei que eu tinha conseguido mandar por baixo dele Mas não consegui Beleza Vamos travar aqui Faltando 45 segundos Eu preciso de um gol logo Ele deu uma moscada Vamos ver o que ele faz Ai, cagado Cagado, viu, velho Ele deu uma moscada E depois ele conseguiu dar um meio que um pinte ali, velho Duvido ter sido de propósito Aí lascou, né Aí acabou Caramba, velho Esse jogo eu achei que tava pra nós, mano De repente o cara meteu duas jogadas muito boas Essa última aí Acontece, velho Lance de jogo que acontece pros dois lados Vamos ver Ele vai errar Tá lá Tá lá Meu irmão Se vier 3-10 Eu vou fazer as 3 iguais, velho Você erra de propósito o gol, tá vendo O cara tenta defender E ele fica vendido Na volta você faz Eu acho que agora ele vai vir travar, velho Ele não vai vir Não vai arriscar, não Opa, arriscou de novo Vamos lá Hum Eu queria ter jogado por cima, tá ligado Vamos lá Ai, se eu conseguisse pegar esse turbo É, faltando 10 segundos agora, velho Com dois gols diferentes Tá muito difícil Tô falando, velho Do nada o cara começou a acertar esses aéreos Que ele manda lá no teto, vai Controla no ar a bola Isola Hum Quase Do nada Do nada Ele não fez isso o jogo inteiro No final ele começou a fazer Tipo, muito bem Mas GG, velho Pro Curved Spray Jogou melhor Mereceu a vitória Infelizmente não foi dessa vez Que a gente ganhou esse 1v1 Esse 1v1, velho Tá meio difícil, mano Vou te falar, velho Esse 1v1 tá chato, cara Tá difícil mesmo Os caras, ó Ouro 3 O Curved Spray É puxado É puxado Mas é isso aí Tem que ganhar uns jogos puxados Se quiser subir no ranking, né Se você gostou do vídeo Lembra de deixar o like Lembra de comentar aqui embaixo O que você achou Da partida Se você achou que o irmão mais velho Pegou controle no final do jogo mesmo Igual eu achei E também Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda Me ajuda demais Tamo junto E até a próxima, rapaziada